Ai, ai, eu acho que eu finalmente vou conseguir pegar o seu Jinchuriki do 10 caudas sem o Joby, é, eu vou conseguir, consegui todo esse poder, porque esse poder vai ser meu, pelo que eu pesquisei, essa aqui é a biju mais forte de todas, e agora eu consegui o meu Gedomazor pra poder fazer isso, é, agora eu vou dar muito poderoso, entendeu, e vou colocar todas as bijus ali pra eu poder virar o 10 caudas, ó, tem a essência de Shukaku, Matatabi, Isobu, Son Goku, Kokuo, Saiken, Shomei, Giyuki e Kurama, yeah, consegui até do meu papai a Kuraminha, entendeu, então vai ser muito forte, vai virar o mais poderoso de todos, entendeu, então, deixa eu pegar aqui o Jinchuriki, ó, pega isso aqui também, deixa isso aqui, o Shakujiu deixa isso aqui também, aí eu pego do Shukaku, do Matatabi, Isobu, Son Goku, Kokuo, Saiken, Shomei, Giyuki e Kurama, yeah, consegui, papai, mamãe tá ali, foi rouvou, eu falei pra ele que não era fazer aquele jeito, mas ele não entendeu, sabe, Oi, gente, tô aqui. Oi, oi. O que que foi? Até que enfim a gente te encontrou, né? O que que fez aquilo ali? É, é, é construção, papai. Eu brinquei. Uh, vamos pra casa. Ah, tá. Entendeu. Pensei que era alguém do Amazonas. Coisa boba. Coisa boba. Agora pode ir lá, eu vou fazer um negócio aqui, hein. Já volto, já volto então. Deixa eu pegar esse aqui aqui. É, eu vou lá com seu pai. Isso aqui, pegar a chaca de Akurama. Tudo bem. Ai, foi embora, foi embora, foi embora. Tá, tudo bem. Ah, coloca o do Shikaku. Ah, deu. Ah, você deu o olho. Aí coloca o do Amatatabi. Ah, você deu outro olho. Ah, o Isabu. Você deu outro. Só um Goku, outro olho. O Goku foi outro olho também. Sai que é? Foi outro olho. Esse aqui também. Esse aqui também. E agora falta o último. Akurama. Agora eu vou conseguir. Ai, agora eu vou conseguir, ferrou. Ai, meu Deus. Ih, uau. É, olha onde escaldas. Menino. Cadê? Mamãe e papai da longe. Beleza, beleza. Ah, deixa eu ver. Eu ouvi um barulho aqui. Ah. Não, mamãe. Não aconteceu nada. Volta lá pro papai. É. Calma, mamãe. Eu vou explicar. Eu vou explicar. Eu vou explicar, mamãe. É. Coisa boba isso aqui. É um cachorro. Que é um cachorro? Não. Tô brincando, tô brincando. Não, não fui eu não, hein. Foi o tio Sasso. Filho. Não, não, não. Não, mamãe. Calma, mamãe. Não, pera. Mamãe, não ataca ele não, mamãe. Ele é amiguinho meu. Ó, eu aprendi com o tio, que eu posso, com o tio Obito, entendeu? Que eu posso controlar, ó. Cadê? Ó. Vem cá, tio Bi. Vamos ser amiguinho, ó. Aí, ó. Ele é meu amiguinho agora. Ai, Fê, ó. Tá atacando os ninjas ali. Ai, Fê, ó, papai. Não sei controlar, não. Calma, calma. Controla ele, filho. Senão você é obrigado a matar ele, filho. Não, mamãe. Ele é de boa, mamãe. Matar, não. Eliminar, por favor. É. Eliminar. Ai, calma. Olha aqui, filho. Eu vou ter que eliminar ele. Ai, ele não tá vindo no meu amigo, mamãe. Aí, ó. Uma câmera, não é. Uma biju não amarra igual as outras, filho. É, mas ele quer... Eu quero... É maturado. Ai, mamãe. Cuidado, mamãe. Cuidado. Ai, mamãe. Não tá virando meu amigo, mamãe. É, você... Filho, saia de pernas da biju agora. Ai, eu acho que ele virou meu amigo. Acho que agora ele virou. Agora ele virou. Papai Boruto, por que que você tá com o Akurama? Ué, porque eu tenho até metade. Seu avô me deu um pedaço. A metade, né? Ah, beleza. Mas, ó. Eu já controlei ela já, já. Já tô com o poder dela já. Pode deixar aqui que eu tô poderoso agora, entendeu? Eu tô até aqui. Eu tô sentindo um poder diferente, entendeu? Matar! Mamãe, cuidado com essa materassa, que a materassa é um pouco difícil, entendeu? Tá, filho. Então, faça essa aí dali, então. É... Ela quer nadar. Ela falou pra mim, ó. É o que eu quero nadar, o que eu quero nadar. Ai, eu pego, pego, pego. Ah, não. Eu... Isso aqui é só meu, mamãe. Isso aqui é só eu que eu vou comer. Mas, ô, papai e mamãe, ó. Eu acho que agora eu tenho aqui, ó, o poder do Dez Caldas. Eu agora tenho todo poder. Porque eu peguei todas as incensas de biju quando vocês não estavam dormindo aí, entendeu? Como você pegou todas as incensas de biju? Como é que você pegou elas? Ah... Eu pedi. Pedi. Pedi a eles. Pedi pra quem? É... Me emprestaram. Não, não. Tô. Meu filho, o que você tá fazendo? Tá, tudo bem. Eu peguei a escondinha quando eles estavam dormindo, aí eu peguei um pouquinho só. Mas funcionou. Coisa horrorosa. Funcionou, mas foi só um pouquinho. Foi só um pouquinho, sim. Só um pouquinho? Então, devolve tudo pra mim, então. Toma aqui, ó. Esse aqui é o da Kurama. Olha o da Kurama. Ó, eu tô brincando, mamãe. Devolve tudo, filho. Todos, mas... Sim, é da Matadab, dois Zobuts. São Goku. Toma aí, devolve tudo. Kurama, faltou da Kurama ali, ó. Eu devolvi, já tá Kurama. Eu devolvi. Ah, tá bom. Mas, ó, eu vou mostrar que agora eu tenho um poder e controlo o Juby, ó. Quer ver? Juby, me dê o seu poder. GG Tchurik, vamos! Agora eu sou o seu mestre e... Você acha que é uma biju daquela? Aqui é todo descontrolado. Pode dar pra... Fantasia é essa, filho. Não é fantasia. Eu virei GG Tchurik do Juby. Olha aqui. Tá proibido, hein. Desliga esse molde agora, filho. Ah, é? Tá tão feio quanto seu tio Madera na Guerra Ninja. É, ó. Viu? Matei o momento de tapa, tá vendo? Que é poderoso. Não, para aqui. Não, não. Ó. Tô brincando. Olha aqui. Olha aqui. Filho. Viu? 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 Não, eu tava brincando. Eu tava brincando. Eu tô nervosa. Não, eu tô brincando, mamãe. Mamãe, eu tava brincando desde assim, entendeu? Agora, eu sou o Jim Tchurik do Juby. Viu? 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 Eu tô muito poderoso, meu. Falei, tá forte, meu filho. Bate em mim. Você é tão poderoso, mata a Juby. Bate não, bate não. Tá verdade, brincadeirinha. Tá bom, vou tentar. Mas ela é minha Jim Tchurik. Não, mas mata ela, lua. Olha aqui. Não pode fazer isso não, hein? Regras de Jim Tchurik. Não pode bater no seu próprio biju. É, tá vendo? Eu vou morrer também, tá vendo? Entendeu? Desculpa, é que eu não sou a Jim Tchurik. É verdade. Não sou bem, então vai embora, desculpa. É, mamãe não... Ó, você me deu um papai. A mamãe não é Jim Churik, entendeu? Ela não vai saber muita coisa. Mas, ó, papai, eu tô aqui com o modo Jim Churik 10 caudas. Será que eu consigo, sei lá, evoluir esse poder? Eu acho que o outro modo... Acho que outros modos você não consegue. Ih, aí você fala do que? Modo barrião? Já pensou o modo barrião da Jube? Será que você consegue? Gente, é só Kurama que tem isso aqui, gente. Outros modos não tem isso, sabe? Será que eu entesto? Será que eu tento liberar esse poder no modo... Você sabe que ele é muito poderoso, né? Ah, esse modo você ninguém pode ter. Só Kurama pode ter esse modo. E aí, eu sou o modo barrião! E aí, como assim? É só eu aqui que eu posso ter. Tô tímido aí! Aham, aham! E agora? E aí, toma! E aí, é brincadeirinha, 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 brincadeirinha. Morri! Matei papai. Agora que poderoso. Tô brincando, mamãe, não vou matar em você não, porque o papai não deixou virar modo barrião, entendeu? E agora eu virei aqui. E aí, papai, tá voltando aí de novo lá? Mas ó, curtir o meu modo barrião aqui é muito mais bonito que o senhor, papai. Muito mais forte também. É mais forte mesmo, hein? Ih, que pena, papai. Pode ser mais forte, mas é feio pra chuchu, hein? Olha aqui, você não zoou o meu modo. Ah, só porque ele é preto e branco. É muito da hora aqui, ó. É feio pra chuchu esse modo aí. Ou eu tenho aqui, ó, o Rinnegan, o Rinnegan dourado e o Rinnegan dourado. E o Rinnegan na terra. Você tá vendo? Eu sou poderoso, minha. Ué, o senhor não muda de cor que nem o meu. O senhor muda. Igual o meu. É verdade, o senhor tava mais laranja. Cadê? Ah, agora eu mudei. Posso mudar de cor? O senhor não consegue mudar de cor? Cadê? Deixa eu ver. Mudei pra ela aí. Eu posso ficar usando duas coisas se eu quiser. Posso ficar usando a cor amarela ou a cor laranja, entendeu? Nossa, tá a hora. O senhor não consegue, entendeu? Mais nós duas, o senhor fraco tem eu. Mais nós duas, o senhor fraco tem eu. E aí? E aí? Bate em mim, bate em mim. Bate em mim. Uó! Bate em mim. Por que você tá conseguindo? Você precisa treinar um pouco ainda mais, meu filho. Ah, entendeu, entendeu. Parabéns. Mas ó, agora vamos aqui. Eu verso vocês dois. Quero ver, quero testar o meu poder. Ih, rapaz, quero não. Eu vou, eu vou me embora. Por que, mamãe? Tem que, tem que me ajudar. Alô, tá... É porque, filho, ginchurik são muito mais fortes. Então não vai valer a pena você ir contra mim. Você tem que ir contra o seu pai. É verdade, eu tô dando até olhando o meu papai aqui, ó. Fica parado. Tô, tô, tô. Ó, eu vou até ativar o meu videogame aqui, ó. Aí, ferrou. Aí, ferrou. Toma. Vai, que eu tô com 350 de vida. Volta aqui, papai. Aí, matei o papai já. E aí, mamãe, quer lutar contra eu aqui agora? Você quer, filho, lutar contra mim? Volta aqui, hein? Ai, ferrou, não sei. Vai, vai, vai. Três, dois, um. Vai, papai. Quero ver. Não veste, não veste. Eu não tô com chacujô, hein? Eu não tô com chacujô? É... É, mamãe não deu, não. Vai, eu vou na mãozinha contra a mamãe. Vai, eu vou na mãozinha contra a mamãe agora. Vai. Ai, filho, meu. Eu vou me tornei a sua aí com o meu videogame. Três, dois, um e pum. Boa, boa, boa. Agora vamos na mãozinha, mamãe. Vou sem chacujô agora. Três, dois, um, vale. É o nosso filho, não eu. Tá botando papai. Você errada, doido. Toma, toma. E aí, mamãe? E aí, mamãe? Beleza? Mamãe é bom. E aí, filho? E aí, vamos com papai e filho? Eu tava gritando mais que seu pai, hein? É verdade, tá vendo, papai? Você é muito ruim, papai? Ai, caraca, toma. Nossa, o Suzano da mamãe é muito forte, velho. E aí, filho? Tá tudo bom, hein, filho? Tá sofrendo aqui, hein? Olha aqui. Imagina o lado do bolo do Suzano, pena que não sei. Aí, mamãe não tá muito... Aí, boa. Boa. E aí, filho? Vamos ver se vai acabar com o nosso logueiro. Tá difícil aí. Pegou. A mamãe é muito boa. Pegou mais o OP que existia. Não tá sem controle não, filho. E aí? Ah, mas tá indo aqui. Mamãe, a gente tá quanto de vida? 160. Iiii! Tá muito longe ainda. Ô, filho perdeu, tá ligado? Tô com 350. Mas, filho, eu não vou perder. Eu tô recuperando muito rápido. Eu te dou a vitória. Ah, uuuh! Tá vendo, mamãe? Tá vendo? Tô. Ó, você tá... Eu e você contra o seu pai. Bora, 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 bora. Você tá de espada. Eu vou pegar só com o joguinho, hein? Tá brincando com o bebê? Vambora, vambora, vambora. Mas, enfim, mano. Tô muito feliz. Consegui liberar aqui agora o mal do Jubi. Eu sou o Jinchurik do Jubi. Olha aqui, hein? Elástica. Eu não vou fazer igual o Tio Bito, não. O Tio Bito fez lá o negócio do Sharingan Terno lá na lua, entendeu? E eu não vou fazer isso, não. Entendeu? O Tzikoyami lá, não vou fazer nada disso, não. Agora vai lá e tira com a bichu de lá, agora. Deixa lá, Lia. Tá brincando. Tá tomando banho. Eu vou embora tomar um banho. Vou descansar. Agora vai tirar aquela bichu ali, agora. Vai lá. Ah, não vou não. Gil, pode ficar aí, entendeu? Você vai ficar aí descansando. Me dá essa bichu daí. Tá bom, eu vou tirar. Vou tirar não, Gil. Eu já sei, então. Não, eu vou tirar. Não, eu vou tirar não, Gil. Vou tirar não. Enfim. Ai, Gil, vamos lá brincar um pouquinho, porque eu tô com bastante sono. Ai, meu Deus do céu. Cansado. Eu tô lutado, eu tô ganhando, entendeu? Porque eu ganhei todos. Ganhei todos. Eu tô lutado, eu tô lutado, eu tô lutado, eu tô lutado.